Olá, você que acompanha o GO em Foco. Nós estamos em Palminópolis e vamos conversar com o prefeito Eurípides Custódio Borges, o prefeito Zezinho. Prefeito, em relação à exposição agropecuária e o rodeio show, que chega à quarta edição, a expectativa é muito tranquila, é muito boa? Nós temos uma grande expectativa. Sempre conseguimos fazer uma festa, acima de tudo, muito ordeira. Nunca tivemos um pequeno incidente durante as nossas festas anteriores. Já vamos para o quarto rodeio show e vamos para a segunda exposição agropecuária. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, vamos ter um hall de shows muito bom. Esse ano, totalmente com entrada franca, sem despesa nenhuma para os participantes. Os três dias de show, porteira aberta, porta aberta. E estamos com uma expectativa muito grande de um grande rodeio novamente e também da segunda exposição agropecuária. Haja visto que recebemos agora, recentemente, dos criadores de Nelor do Estado de Goiás, a premiação como a primeira exposição do ano passado, foi a exposição à revelação no Estado de Goiás. Como é que é receber esse prêmio, já na primeira exposição de animais? Olha, honra muito quem trabalha para isso. Nos dá um prazer muito grande. Nossa equipe toda que trabalhou no ano passado, que sempre tem trabalhado na organização da festa agropecuária, que agora é a segunda e o ano passado a primeira, mas também do rodeio show, é toda uma dedicação que a gente faz em cima desse evento. Então, quer dizer, isso vem apenas coroar um trabalho que a gente tem feito e a ajuda de tantos parceiros. Inclusive, nós temos aqui todo ano a ajuda, tivemos no ano passado, vamos ter novamente, do Wilson e também do Rodolfo, que tem nos ajudado aqui com a nossa festa da exposição agropecuária. Fruto de tudo isso é a premiação que nós já ganhamos no primeiro ano e que nos deixa muito honrado, muito cheio de alegria. E esse ano nós vamos fazer melhor um pouco ainda, se Deus quiser. Prefeito, em relação aos shows, as pessoas sempre perguntam, quem o senhor vai trazer, a Prefeitura vai trazer para cantar aqui este ano? Esse ano nós temos o prazer de estar recebendo Edson e Hudson, Renan e Raí e também Paulo Fernandes. É um show que a gente já tinha uma vontade, desde o primeiro ano, de trazer. E esse ano, Deus tem nos ajudado de uma forma toda especial, também os nossos companheiros colaboradores, vão trazer esses três shows, como eu disse anteriormente, todos de porta aberta. E o rodeio? O rodeio, nós estamos com uma companhia nova de rodeios, e que a gente já fez três anos com a mesma companhia, esse ano estamos com a segunda companhia fazendo. A expectativa é muito boa, que a gente também vai ter uma grande apresentação nos dias de rodeio. Prefeito, qual a receita para fazer uma festa tão grandiosa como essa, diante de um momento tão perigoso ainda, que nós estamos ainda com reflexos da crise brasileira? Aqui em Palminópolis, nós trabalhamos da seguinte forma. Tudo que a gente faz aqui, como eu já disse, a gente faz com a capacidade que a gente tem. Agora, nós fazemos tudo dentro de uma prevenção. A gente sempre está prevenido, e está sempre dentro de uma estrutura que a gente faz, que a gente vem segurando um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, para poder realizar uma grande festa, que o povo e a região merecem, mas tem que ter muito trabalho e muito cuidado na administração do dinheiro público. E tem alguns colaboradores que sempre têm nos ajudado. Isso acaba proporcionando que a gente faça uma festa à altura do pessoal que participa, de todos os visitantes. Nós conversamos com o prefeito de Palminópolis, Zezinho. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Você pode acompanhar pelas redes sociais Geo em Foco, pelo canal do YouTube também, Geo em Foco, e o nosso site hoje, www.geoemfoco.com.br. Muito obrigado e até a próxima entrevista.